Be Able, nome é lindo, a loja é divinésima e as roupas você vai amar, né Daniela? É isso aí! Olha só os tons de cor que tem aqui atrás, que gente, que delícia! Sabe aquela loja que tem todos os tons de cores pra você escolher? Todos! Muito legal! Moletom e meia-malha, né Daniela? É isso aí! Super promoção! Você que gosta de topzinho, eu fiquei apaixonada, olha que lindo esse com botão! Super decotado pra ficar sensual, olha o que tem de cor, gente! Piada, né? Quanto vai sair esse? Só R$4.500! Tá baratíssimo, hein? Lindo de morrer! R$4.500! Esse com capuz só tem azul marinho, olha que lindão também! Quanto? R$5.000! R$5.000 cruzeiros! Aqui, regata, é isso? Masculina e feminina! Masculina e feminina, super costura, uma malha bárbara em todas essas cores! Olha que loucura! Quanto? R$4.500! R$4.500! Bermuda e moletinho, tá? Quanto? R$5.500! R$5.500 aqui você usa demais! Olha o que tem de cor, gente! Coisa deliciosa! Tão vontade de comprar todas! Aqui é a caça de moletom? Isso! R$9.700! R$9.700 também! Tem mais cores só essas! Mais cores só! Mais um monte, gente! O que tem de cor aqui é uma coisa deliciosa! Aqui é? Bermuda de lycra! Bermuda de lycra, tá? R$10.000! R$10.000! Pra você que tá magrinha, gostosinha, né? Isso aí! Porque essa marca é mesmo, hein, gente? Mesmo! Marca mesmo! Quanto? R$10.000! R$10.000! Também num monte de cor! E aqui pros piquititicos, olha que legal! Manga 3 quartos? Isso! Que lindona! Quanto? Só R$3.800! Só R$3.800! Gostou? Tenho certeza que você gostou! Tem coisas diferentes e de muitíssima qualidade! Be Able! Promoção até sábado, esse fim de semana, aberta das 9 às 11, na Avenida Pavão 998, em Moema, e o telefone qualquer, Daniela? 2-4-0-10-60! E que gracinha ela! Be Able!